Pelo resultado final, a prova de classificação de grande prêmio de Eiffel foi quase igual às outras. Duas Mercedes em primeiro e segundo, e um Red Bull em terceiro. Mas olhando com atenção, dá pra ver que não, que essa prova de classificação foi diferente. Primeiro porque quem fez a full position não foi Lewis Hamilton, foi Walter e Bottas. E com a diferença de tempo enorme, nada menos de 256 milésimos de segundo na frente de seu companheiro Hamilton, de quem ele arrancou a provável vitória na última corrida e o impediu de igualar o recorde de 91 vitórias de Michael Schumacher. Não é só isso. Max Verstappen em terceiro é um resultado comum, mas ele colocasse a Red Bull a apenas 43 milésimos de segundo da Mercedes de Hamilton? Não é. Na verdade, por alguns minutos, se chegou a ter a impressão de que tinha chegado o dia do holandês. Foi quando Verstappen fez o melhor tempo na primeira saída da terceira fase da classificação, o Q3, aquele que define a ordem de largada dos dez primeiros. Não foi por muito, mas ele tinha ficado 68 milésimos de segundo à frente do Bottas e 81 milésimos à frente do Hamilton. Hamilton. Mas tinha uma coisa estranha, nenhum dos três havia conseguido melhorar seu tempo do Q2. Isso já deixava a impressão de que ainda tinha muito que vir naquela segunda saída. A expectativa era de que, como sempre, Hamilton faria uma volta perfeita e Bottas ficaria lutando com Verstappen pelo segundo lugar. Mas o jogo virou, nenhum nem outro. Verstappen melhorou seu tempo, mas foi muito pouco. Hamilton também, só 37 milésimos de segundo. Foi aí que o Bottas atacou. Ele conseguiu aquecer os pneus melhor do que todo mundo e virou 256 milésimos mais rápido que o Hamilton. Uma pole position perfeita. E ainda tinha mais surpresa por vir. Charles Leclerc até vinha bem, tinha sido sexto no Q1 e quinto no Q2. Mas o Q3 é outra coisa, né? Pois dessa vez não foi. Leclerc deu uma volta perfeita e arrancou o quarto lugar das mãos de Alex Albon por doze milésimos na última volta. Sim, foi uma prova de classificação atípica, muito por causa dos carros terem feito apenas uma hora de treino, já que na sexta-feira ninguém entrou na pista. Isso acabou prejudicando algumas equipes, principalmente aquelas que levaram novos componentes aerodinâmicos e não tiveram tempo suficiente para testá-los. Mercedes. Foi o caso da Ferrari e da Red Bull, mas elas terminaram o dia com bons resultados. Só não sabiam se esses bons resultados se devem a um ganho de eficiência dos carros ou as características da pista. Isso porque as retas curtas de Lürburgring diminuem a importância da potência, que é a maior arma da Mercedes e o ponto fraco tanto da Red Bull quanto da Ferrari. Seja como for, as duas equipes não podem se queixar. A Red Bull teve Verstappen muito perto de Hamilton e Albon em quinto, a pouquíssima diferença do quarto colocado. A Ferrari teve Leclerc em quarto e Fettel em décimo primeiro. O alemão pode até ter ficado fora do Q3, mas vai ser o primeiro do grid a poder escolher se vai largar com os pneus macios ou os médios. Aliás, isso foi motivo de queixa de Hamilton. No Q2, os dois carros da Mercedes entraram na pista com os médios. Hamilton fez o segundo tempo, 1,26 e 1, e ficou a 4 décimo do Verstappen, mas o Verstappen, que tinha sido mais rápido, estava com os pneus macios. Já o Bottas errou a última curva e ficou em oitavo, uma posição que fatalmente o deixaria fora do Q3 quando os outros carros fizessem a segunda saída. A Mercedes, então, mandou os dois pilotos colocarem os pneus macios, mas o Hamilton queria manter os médios para a largada. Ele estava preocupado com o Verstappen e sabia que o holandês teria de largar com os macios. Ele queria fazer uma coisa diferente. Bom, Hamilton acabou fazendo melhor tempo do Q2, mas isso não impediu de reclamar que tinha sido prejudicado pela decisão, principalmente porque o tempo que ele tinha feito com os pneus macios o deixaria na quinta colocação no final do Q2. De acordo com o Dottal Wolf, essa escolha foi feita porque os médios têm menos tração do que os macios, e o Hamilton, por isso, perderia de 4 a 5 metros para o Verstappen e o Bottas na arrancada do grid até a curva 1. E essa desvantagem, ainda segundo o Dottal Wolf, aumentaria ainda mais porque os macios esquentam muito mais rápido e até os médios atingirem a temperatura ideal, Hamilton teria ficado muito para trás. O que ele parece não ter considerado é que Hamilton poderia descontar essa desvantagem ficando mais voltas na pista quando o Verstappen e o Bottas parassem para trocar seus pneus macios, logicamente muito antes dele com os pneus médios. A falta de treino dessa sexta-feira pode até não ter embaralhado todas as cartas, mas sem dúvida permitiu a aproximação do Verstappen e dos carros da Mercedes e também a excelente quarta posição do Charles Leclerc. Resta ver agora se a corrida vai corresponder ao que se espera. A Mercedes diz que sim, que os carros da Red Bull estão muito fortes, podem estar até melhores do que suas flechas de prata. A Ferrari cruza os dedos na esperança de que a nova aerodinâmica permita a Leclerc e a Fettel andarem um pouco mais para frente. Mas essas respostas só vão ser dadas quando as luzes vermelhas se apagarem. É a hora da verdade. Para terminar, não dá para deixar de falar no Nico Huckenberg. Chamado às pressas para substituir Lance Strow na Racing Point, ele sentou no carro só na hora da classificação. Um carro já bem diferente do que ele havia guiado quando substituiu o Sérgio Pérez nas duas corridas de Silverstone. Dessa vez não deu para ele. Ele chegou a dar dez voltas, mas foi muito pouco e foi eliminado logo no Q1, para largar em último. Uma pena, mas ainda não se sabe se o Strow vai estar recuperado para a próxima corrida, em Portimão, daqui a duas semanas. Então, no Bugri pode ser um bom treino para o Huckenberg. Por hoje é só. Eu volto amanhã com a live a partir das oito e meia da manhã. E no final da tarde, com mais um boletim de análise de como terá sido esse grande prêmio de Eiffel. Até lá!